Oi gente, eu sou a Karine, fundadora da Maria Canella Show Store e eu vim hoje fazer um convite bem especial pra você que quer ser um empreendedor, ama a moda e ama vender essa é a oportunidade pra ser um franqueado da marca nesse segmento que é o segmento que mais cresce no Brasil vamos conhecer um pouco da marca? A Maria Canella hoje é conhecida pela diversidade nos modelos hoje é uma das marcas mais admiradas em calçados de toda a região e a gente fica muito feliz pelo crescimento e agora esse projeto de expansão nós somos uma multi marcas além da nossa marca própria uma marca que tem uma consultoria, uma excelente consultoria e fica super feliz de estar e inspirar as clientes no seu lifestyle os nossos projetos de franquia vão além ele é pra aquela empreendedora ou aquele investidor a partir dos 180 mil reais onde você pode abrir o seu negócio já contempla estoque, capital de giro, todo o projeto o projeto a partir de 50 metros quadrados que com certeza será sucesso na sua cidade então eu quero te convidar pra vir crescer conosco nesse super projeto de expansão e nessa paixão que é a moda com que é tudo certo não aceito como ele questione vai ter um pouco de crise com que oø spectral você poderia binhar e eu vou comer as fãs